Música Qual é a música? Não sei Não estou a sentir Estás a sentir a música? Da Rihanna Tu sabes o que eu não fiz a Rihanna? Estou a ouvir imenso a música Rihanna Rihanna! 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 Bem-vindos ao CC All Stars! Bem-vindos! 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 Hoje é terça-feira! Terça-feira! Bom dia! Bom dia! Já temos... Ele não tinha estado junto com... Pois é, desde que o Benfica foi campeão! Pronto, se calhar, mas estamos aqui... Já falámos sobre isso... Já falámos ontem, já foi o tema de ontem... Mas tínhamos que dizer... Tínhamos que dizer... Tínhamos que dizer... Tínhamos que dizer... Não vou falar sobre isso... Os assaltos! Também fomos campeões nos assaltos! Campeões em várias coisas! Campeões em várias coisas! Não me roubei a celebração! Os bons são assim! Como é que estás, Rita? Estás bem disposta! Estou bem, estou ótimo! Estou feliz! Sinto-me assim... E bonita! E bonita! É uma campeã! Não, eu não! É só estranho! É o sol! Eu tenho nada a apanhar sol! Isso dá um brilhozinho! Dá saúde! Estás com um ar saudável! Obrigada! Tu também! Já eu! Já te passou um escalão! Portanto, já... Já não há escalão aqui! Já estás! Confere! Está tudo ótimo! E ficou bem bronzeado! Por acaso... Não fiquei bronzeado! Fiquei lagosta! Ficiste manter a cor! O bronze comigo é uma coisa que se mantém durante muito tempo! Olha, vamos ter um programa espetacular! Vamos ter um programa espetacular! Sim! Sim, senhora! Vamos receber a Marina Reino, que nos vai falar do Mini Nós Primavera Sound! Um festival para o público mais infantil! E ainda vamos ter um especial Game On! Vai estar cá connosco com o Pedro Romão! Porque vamos falar do The Witcher 3 Wild Hunt! Este último jogo desta saga que saiu ontem! E portanto, nós hoje dedicámos e temos um especial Game On! Portanto, mais à frente, vamos ter aí umas surpresas! Game! Game On! Game On! Sim! E também temos um ótimo tema! Ah, então não! Dizes só? Dizes só! Não, não! Não, não! Não, não! Acho que eu voltei mas fui eu e agora estou! Então vamos embora! Coloca! O que nós hoje queremos saber é... Qual é que é a música que ouviste mais vezes na tua vida? É isso! Qual a música que ouviste mais vezes? Liguem para nós através do 214344852 Ou do 214344847 Usem a hashtag socialstars E liguem-nos também pelo Skype Sim! Curto.estudio. Ponto! Não! Curto.circuito.estudio Exatamente! É assim! Curto.circuito.estudio Portanto, falem connosco! Liguem para cá! Queremos saber qual é que é a vossa opinião! Que isto é... Atenção! Que isto há várias formas de abordar o tema! Pois é! Porque às vezes nós ouvimos uma música porque gostamos muito e às vezes ouvimos muito e não gostamos dela! Não gostamos? Ou passa a ser a música que ouvimos mais vezes porque é que vai dar na rádio? Por exemplo, qual é que foi a música que ouviste mais vezes? Olha! Ouvi várias! Ultimamente... Ok! Eu vou dizer então! Assim o meu top 3 de músicas mais ouvidas! Assim, rapidamente! De cabeça! De cabeça! David Bowie! Sound and Vision! Gosto muito! David Bowie! David Bowie! Mais! Tinhas um top 3? Sim! Há uma que eu ouço muito, que eu tive de ouvir muito para cantar no karaoke! Queen! Do Under Pressure! Ok! Podes cantar um bocadinho! É um bocadinho para... Não? É? Está tudo bem! Não! Down! 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 And the pressure, pressing down on you, pressing down, and the names, cara, no man is for... Ah, é no man is for? Eu pensava que era a solo. And the pressure, it burns the building down, puts the family into... Put the people on the streets... Pronto, já saiu a literatura. É bem mal, se calhar. Não é muito, eu faço isto. Mas houve uma que eu ouvi durante muito tempo, que foi... Olha, já está aqui em estúdio. Já chega. Olha, cá está. Estão a ouvirem em casa? Não sei. Já, já. Mas qual era a outra? Há uma que eu, do Julinho Casablanca, se chama Uma de Sadness. É muito bonita, gosto muito dela. É assim, triste, mas contente também. E dá para... Ah, pronto, ok. Agora estou. E eu, top 3 também. Em primeiro lugar, a música que eu já ouvi mais vezes, e talvez das minhas preferidas, ou a minha preferida. Não é o Jojão, não. Poderia ser. Poderia ser, ficou em quarto lugar. É o Gimme Shelter, dos Rolling Stones. Ah, ok. Muito bom. Last Night, de The Strokes, também já ouvi muitas vezes. E esta ouvi, pronto, continuo a gostar, mas era uma das minhas bandas de lição quando era mais jovem. Que era Lord of the Boards, dos Guanoapes. Sabia aquilo de cor e saltear. Ah, qual é? Canta aí um bocadinho. Ah, ahem. With the Lord of the Boards, they come and get around with the Lord of the Boards. You man's like a prayer. É igual, igual. Compreendo. My feet are burning and I pass me to another place. Ah, boa. With the Lord of the Boards. É, lá. Pronto, se calhar. Não, não, não. Continua, então. Era isto, saiu tipo Agatha. Eu sei que saiu tipo Agatha. Mas era, a música é boa. Eu não te posso estragar. Mas era. É mesmo essa, é essa. Deixa eu ver, será? É esta. É esta. É isto. É esta. Ah, eu também ouvi muitas vezes. Porra, não estava nada a ver. Pelo que tu cantaste, não estava a ver qual era, na verdade. Ah, sim, também ouvi muitas vezes. Mas dava, dava. Ah, mas porque dava. Não sou muito fã. Não sou muito fã de One of the Boards. Portanto, pessoal, é isto que nós queremos que vocês façam. Que nos digam quais as músicas que vocês já ouviram mais vezes. Por exemplo, lá está. Vamos dar um exemplo de uma música. Sim, uma música que te ouvimos muito. Eu confesso que Jajão está entranhado na minha memória, até ao dia em que eu morrer. Porque eu ouço em todo o lado. Não há hipótese. Também confesso que já dancei ao som de Jajão. Foi? Sim, sim. Olha, uma coisa no traps, é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Será que se ouviu? Não. Passa no Lux. Passava no traps, não é? Exatamente. Fazia aquela piada.